Durante algum tempo, eu utilizei a internet para disseminar, divulgar informações de natureza política. Fui vereador na minha cidade e divulgava as ações do mandato. Num determinado momento, me deparei com um adversário que sempre se manifestava na internet, em qualquer lugar, completamente embriagado. Não sei se era apenas bebida, não sei se era apenas álcool, podia ser algo mais. Mas todas as vezes que ele se manifestava, suas agressões eram impertinentes, eram absurdas, abusivas. Ele atacava sem qualquer destemor, sem qualquer respeito à pessoa, à família da pessoa, à comunidade, quer dizer. E a partir daí eu passei a não interagir mais. Quando percebi que os adversários da política estavam incentivando pessoas com esse tipo de procedimento, com essa característica, a ingressarem na grande rede, embriagados, drogados, o que seja, exatamente para me atacarem. Eu entendi, da pior maneira possível, que não há como você combinar internet com droga, com bebida. De repente você se depara, no momento atual, com jovens que estão no auge da sua carreira, pelo menos até o momento. São bastante jovens, acho que tem muita bola para frente ainda, muita coisa para rolar. Fazendo um podcast, uma coisa que a internet absorve como totalmente inovadora e extremamente gratificante para os que assistem, para quem gosta desse tipo de produto, desse tipo de conteúdo. E aí passam a defender tudo aquilo que eles acham que eles passam pela cabeça. Um desses apresentadores, quanto mais vê-lo utilizando drogas em seu programa. Durante a apresentação do programa, fumaça de maconha. Ou então bebidas alcoólicas sobre a mesa, durante esses podcasts, como se diz. E aí eu me lembrava desses episódios. Não combina, não dá, não tem como você conciliar a bebida alcoólica, o uso de drogas com a aparição pública. É totalmente fora do comum. Uma coisa é você ter a liberdade de expressão. Outra coisa é você ter o direito à liberdade de expressão, manietado, manipulado pelo uso, pelo consumo de drogas. Quando a gente fala bebida alcoólica, claro que também está falando de drogas. Só que a bebida é uma droga admitida socialmente. Mas enfim. E aí, de repente, por achar, você já tem o conteúdo manietado pelo uso de bebida e droga. Você já tem a juventude de achar que tudo pode dizer, que tudo pode fazer, que nada vai lhe afetar. Porque é o que está acontecendo aqui agora. As pessoas não pensam, as pessoas não ouvem, elas não leem. Um conteúdo que é para falar, para ouvir, a pessoa, um minuto já é demais, 30 segundos já é demais. É como se ninguém tivesse mais tempo para nada, como se a humanidade fosse agora, a urgência da vida fosse agora. Ninguém ouve mais nada. Nem conselho, nem nada. Simplesmente se você mandar um WhatsApp para alguém e ele tiver mais de 30 segundos, pode ter certeza de que a sua mensagem será descartada. Mande 10 de 30 segundos, de 40 segundos, mas não mande um de 3 minutos. Você conseguiu compreender o sentido da coisa? Você não pode usar a internet, porque é uma praça pública estando em situação de embriaguez ou de uso de drogas. Você tem que se recolher e tem que se tratar. Porque aí o cara passa a defender doutrinas totalitárias, passa a querer fazer comparações atrabiliárias, como saudações criminosas. Ou comparações que saltam aos olhos. Quem é que não sabe que o comunismo matou 94 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas, e que o nazismo, 62 milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial, mas que continua matando, porque é uma doutrina criminosa. E como tal, deve ser repudiada. Aliás, ambas devem ser repudiadas. Ambas devem ser, de fato, criminalizadas. Porque o crime praticado pelo comunismo persiste e salta aos olhos. Não apenas aqui no Brasil, na Venezuela, em Cuba, no leste europeu. Continua. Tudo como dantes no quartelo de Abrantes. Exceto o fato de que agora todos somos monitorados 24 horas por dia, na medida em que colocamos o nosso pensamento, a nossa opinião, publicamente. Se você quer colocar a sua opinião publicamente, que ela seja uma opinião qualificada, respaldada pela sensatez e pela responsabilidade. Porque as pessoas são responsabilizadas por opiniões. E quem está sob efeito de drogas, de bebida, não tem como controlar as suas palavras. Como dizia um juiz, que hoje é desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, eu assisti a uma palestra dele no pleito eleitoral de 1992. Dr. Haroldo de Oliveira Reim, lembro como se fosse hoje, grande juiz, grande desembargador, foi policial federal, combateu na linha de frente da polícia, delegado federal. A bebida rompe com todos os nossos freios inibitórios, era o que ele dizia por ocasião das suas palestras. Então, cuidado com o que você vai fazer depois que beber. Cuidado com o que você vai dizer depois que beber. E principalmente, aí eu acrescento, com o uso de drogas. É lamentável. Infelizmente, esta é a realidade. Se você tiver uma realidade diferente, por favor, qual o problema em colocar aqui nos comentários. Tá bom? Um abraço, Tony Rodrigues, além da notícia. Eu estou usando esse equipamento porque o microfone outro está falhando. Mas voltaremos com ele em breve, tá? Já estou providenciando. Valeu.